Fala Marinho, quero passar aqui para dar a minha opinião para a luta do John Jones e o City Game. Poxa, é uma luta que eu estou esperando há muito tempo, o John Jones vir para o peso pesado e ver como ele vai se dar no peso pesado, três anos fora do octógono. Eu lutei com o John Jones faz muito tempo, a gente fez uma luta muito dura, muito forte, onde o John Jones saiu vencedor e agora o John Jones enfrenta um novo desafio para a vida dele. Partiu com o peso pesado, uma nova categoria. Para falar a verdade, eu acho que é uma incógnita, sabe? Porque o MMA é um esporte que evolui muito e quando você fala que você troca de categoria, muda tudo, muda todo o contexto, sabe? Não é só a questão do peso, é a questão da força, é a questão do tamanho, da envergadura. Hoje o John Jones vai enfrentar pessoas do mesmo tamanho dele, da mesma envergadura, por mais que a técnica sobressaia muitas vezes em relação aos outros oponentes, mas é uma coisa que a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe como o John Jones vai se portar nessa categoria, qual o impacto vai ser na carreira dele. Mas eu acredito muito que técnica ele tem, envergadura ele tem, tamanho ele tem. Eu acho que ele vai se dar bem no peso pesado, galera, eu acho que ele é um cara muito eclético, ele é um cara que luta de uma forma inteligente e usa bem sua envergadura. Ele é um cara bem completo, bom em pé, bom no chão, bom de wrestling. Então eu acredito, pessoal, que ele vai dar muito trabalho nos pesos pesados. Eu acho que ele chega ali num tetrushote e até mesmo sendo campeão. É difícil falar, mas eu acredito que se voltar aquele John Jones focado como ele era, ok, de luta muito alto e usar o wrestling dele, ele vai ser... Já é o melhor peso pesado de todos os tempos, meio pesado de todos os tempos e com certeza vai ser o maior peso pesado da história aí. O John Jones voltar com toda essa força, com toda aquela habilidade que ele tem de lutar. Acredito muito nele. Tem algo que pode estar desvangetajoso para o John Jones, que é o três anos sem lutar. Isso aí é uma coisa que pesa para todo lutador. Por mais que o lutador diga que não existe rust ring, né, o enferrugem do ringue, mas treinar é diferente de lutar. Treinar, você treina na academia, com parceiros de treino, pessoas que você conhece, não tem plateia, não tem público, tudo isso interfere. E tudo isso interfere principalmente no lado emocional, que é o lado determinante no dia da luta. Eu sempre falo que a preparação você pode considerar 90% físico, técnico e 10% mental. E na competição o papel se investe totalmente, é 10% físico, técnico e 90% emocional e mental. Vou estar torcendo para o John Jones para essa luta, com certeza vou estar assistindo ali com aquela adrenalina. Vamos que vamos. O John Jones é um cara muito bom, é um cara a ser batido no MMA, né, então com certeza eu postaria minhas fechas nele. Eu acho que ele é um cara muito eclésico e luta de uma forma muito inteligente. Então pessoal, essa é a minha opinião. Eu acho que o John Jones tem tudo para chegar, mas ao mesmo tempo não é uma categoria fácil, tem caras do tamanho, tem pessoas com envergadura do mesmo jeito, então para mim é uma incógnita dizer, eu nunca vi ele lutando no peso pesado, nunca vi ele participando com gente que tem realmente a mão pesada, que um toque vai fazer a diferença.